Olá parceiro, vamos lá, bora trabalhar, bora explorar esse mundo maravilhoso, esse mundo mágico da internet, vamos trazer mais um vídeo para você, eu estou aqui na estrada né, e vamos mostrar um pouquinho aqui do que o pessoal faz aqui para enriquecer o nosso estado, o nosso município e tudo mais, uma atividade muito explorada aqui na nossa região, você vai ver como é bonito aqui o plantio, mas olha aí, olha que grandeza, olha que coisa bonita, bora ver. Bom, nós estamos viajando em mais um vídeo aqui no YouTube, nós estamos chegando aqui no Pau Ferrado, numa roça do esposo da Dona Eulina, mostrando para vocês o que tem de bonito por aqui, quiabra, muito bom aqui, frutas legais, vou mostrar para vocês o arroz da riqueza do Grajaú, aqui é o Grajaú do Maranhão, e eu estou mostrando para vocês aqui, olha pessoal, como é que está esse arroz aqui, maravilha, esse aqui é bonito né, gostando para que eu vou falar para vocês, porque a gente está viajando agora na espera de semana santa, aqui tem um plantio de banana aqui é novo, mas acho legal mesmo esse arroz mais plantado aqui ó, olha como é que fica o plantio de arroz aqui na região, muita fartura, né, e aqui além do mais a galinha aqui é dessa outra assim, ó, tá vendo aí, sábado passado a gente mostrou um vídeo no YouTube, também pelo Facebook, onde nós estava lá no povoado Remança, ali naquele setor de plantio na beira do rio Mearim, e agora aqui nós estamos no outro lado, né, do 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 Grajaú, que já é no sentido do povoado Nova Terra, né, a terra que o pessoal chama aqui para a região, Pau Ferrado, que é o povoado novo aqui, foi feito uma estrada nova para cá, a prefeitura cuidou de fazer essa estrada, e agora no período de semana santa, tem muita gente para cá para a região, inclusive vai ter uma festa aqui amanhã com o Vandos e Companhia aqui na região, só o pessoal fala dessa festa de amanhã, né, e aí eu estou mostrando para vocês aqui, viajando um pouquinho aqui, vou olhar aqui, ó, como é que fica a criacinha, a galinha andando aqui dentro do arroz, ó, comendo arroz naturalmente assim, é o que elas fazem aqui, ó, a galinha cresce aqui, é desse jeito aqui, ó, você está vendo aí, andando aí no pasto, viu, interessante aqui o plantio do milho, como sempre no interior eles fazem, que eu já participei, já vi estudos aqui, o milho também é plantado junto com o arroz, ó, eles crescem, o pessoal colhe o milho e o arroz, que é o arroz do toco chamado, como o pessoal chama aqui na região, ó, o arroz do toco e o milho, né, a espiga do milho, é exatamente assim, junto com o arroz, olha aqui que bonito, criação maravilhosa, a plantação maravilhosa, melhor dizendo, o arroz tem um cacho muito grande que cai assim, né, ó, dá para você ver que já começou o plantio, né, e o milho já está no ponto do ponto também de você assar, olha aqui, ó, que bonito aqui, ó, a criação, aqui, o pessoal faz isso aqui, ó, eu mostrei para a galinha agora, ele solta o bode, né, eles tem a criação de bode dele aqui na região, olha aí, que legal, está vendo aí, ó, é mal bonito, bem criado, e ele está botando os animais para comer, aqui é tudo natural, eles, a galinha, o bode, tudo é criado junto com o plantio do arroz, e deixa eu falar com ele aqui, ó, aqui é tudo misturado, né, estou vendo aí, é galinha, é poico, é bode, é tudo, aí, é interessante aí, que você está vendo aqui, que a galinha vai comer o arroz ali, mas ela não dá vontade de comer esse arroz todo, né, é muito arroz, né, na plantação já foi logo junto, é acostumado, já acostumado, né, não é, boas soltas aí, quando aí por conta, vai para frente, não, esse arroz aí está bom, né, o arroz melhor que esse aqui, acho que não tem nem, porque era redondeiro aqui, não tem mesmo, só esse aqui mesmo, aí, como é que chama aqui, isso é o arroz plantado no toco, né, que vocês plantam o arroz, aliás, é no toco, mas esse ano foi gradeado, é gradeado, foi gradeado, né, coisa do campo, né, mas independentemente de vocês, como na plantação desses campos maiores aí, eles plantam, quando é arroz é só arroz, quando é milho é só milho, aqui vocês mercam, vocês plantam arroz e milho, né, é milho, é farro, é tudo junto, estou vendo aqui que você está aqui, já tem mandioga para plantar aí mais tarde, né, aqui é a semente que tem que tirar para o outro ano, está certo, muito bem, e essa banana ainda foi plantada agora? Não, essa banana aí era dos troncos velhos, era o bananal velho aqui, aí nós arrancamos tudo, rodamos fora, aí o broto está saindo, mas vamos tirar ainda, está certo, está bom então, vou deixar aí para o outro ano plantar aqui, muito bem, bom, tem criação de bode, como eu estou mostrando para vocês, e aqui é o que eu estou mostrando para vocês, aqui nós estamos do outro lado do Grajaú, eu vou mostrar a estrada agora ali, que foi mecanizado agora, cresceu, cresceu muito o Grajaú, olha, essa aqui, você está vendo ali os bode ali, eles estão comendo arroz ali, mas eles não podem entrar mais do que esse aqui, é muito pouco, eles comem ali a palha do arroz, e o dono está aí, você viu, ele disse, não, aqui tudo está misturado, tem um plantio de quiabo também, que eu acabei de mostrar, tudo aqui, essa terra aqui é uma terra muito fecha, terra boa, né? Rapaz, terra boa, minha questão aqui, essa é redondeira não tem não. Como é que foi de inverno para cá? Rapaz, até agora está bom, de inverno. Muito bem, está aí, estou mostrando aqui, a prova está aqui, exatamente. Deixa eu ir mostrando para vocês aqui, a fartura aqui da nossa região, está ali um pé de cajá, o pé de goiabeira aqui também enorme, muita goiaba mesmo aqui, a fruta da goiabeira aqui, olha lá, como é que está, de goiaba, certinho, a fruta da goiaba mesmo aqui, tudo é fartura, não é uma fartura danada aqui, muito bom, eu gosto de mostrar essas coisas, porque aqui muita gente não sabe o que temos aqui na região do Grajaú, não é só aquela plantio mecanizado não, que o pessoal chama, o seu cilírio está chegando aqui, o seu cilírio que tem aqui, o seu cilírio você gosta de uma rocinha, né? É, eu gosto de roça. Você planta banana, arroz, agoba, cria porco, cria bode, galinha. Galinha. Certo. Eu vou mostrar para vocês aqui agora, a fartura daqui é isso aqui, vou mostrar para vocês aqui agora, a estrada, a estrada ficou ótima. A gente veio de Grajaú para cá, a gente com medo da estrada, aquele não, a estrada para chegar no Pau Ferrado, Nova Terra, esses locais que eles chamam aqui, Pauado e Flores, a estrada está muito ruim, não, negativo, vou mostrar para vocês como a estrada foi beneficiada, apesar da chuva, uma estrada está muito boa, a gente vinha em cima de 100, 60, 80, 100, né? Olha só, como é que está a estrada aqui, a estrada foi feita agora recentemente, bem, estrada muito boa mesmo, você tem uma ideia, foi raspada mesmo assim, foi feito o enlarguecimento da estrada, e está aqui, a gente andou aqui, e esse é mais um vídeo, valeu, mostrando um pouquinho da fartura, da beleza desse Grajaúzão aqui, a gente aprende a gostar e aprende até colocar esses vídeos, né, do YouTube, do Facebook, é o que a gente tem de bom para cá para mostrar, né, muita fartura.